Começando minhas maçãs aqui, pessoal, gente linda. Aqui é um quilo de açúcar, um copo americano de água, certinho. Uma colher de pó branco, uma colher de vermelho. Até a cor desejada, né? E aí, na hora que mexe ele, liga o fogo. Não mexe mais, não. Na hora que as bolhas estiverem bem, assim, uns 15 a 20 minutos. Máximo 25, dependendo do seu fogo, né? Olha o meu. Aí, dependendo da chama, né? Aí, na hora que estiver dando as bolhas já espaçadas, é que passa as maçãs uma por uma. Mas aí desliga o fogo rapidinho pra não queimar. Olha. Começar a ferver, ó. Na hora que começar a ferver, pode marcar uns 15 minutos. A 25. Na hora que as bolhas ficam cansadas, espaçadas, você pode testar ela no meio copinho de água. Uma colherinha assim. Ela vai ficar fio de fio... A calda fica num ponto de fio, que é o ponto de bala, né? Aí tá pronta. Aí tem que desligar a corrente, senão ela queima num minuto, num segundo. Aí você desliga e começa a passar as maçãs uma por uma, tudo bem rápido. E vai passando as maçãs e pondo aqui, ó. Eu ponho na forma com manteiga, ó. Tem manteiga, ó. Tá vendo? Depois é que eu passo... Quando eu tô sozinha, depois é que eu passo o coco, o chocolate granulado, ou as confetes, né? O que você quiser passar. Ou não passa nada. Ou põe num saquinho, ou põe numa bandeja, dependendo se for servir na hora. Se for servir depois, é bom pôr num saquinho, porque com o vento não é legal, né? Às vezes ela dá a impressão que vai derramar. Você tem que ficar de olho, ó. Daqui a pouco eu vou começar o processo de tá passando a maçã uma por uma. Aí eu volto com vocês. Ó, ela começa a ficar cansada, tá vendo? Mas ainda não está no ponto. Você pega uma provinha aqui, ó. Com o palitinho mesmo dela. Ó. Ainda não está no fio de bala, tá vendo? Quando está no fio, ela faz assim, ó. Fica assim, ó. Aquele fio mesmo de bala. Já está barulhando, ó. Começa a barulhar assim, é que ela vai ficar espaçada já, já. Por enquanto, se você tirar assim, ela fica açucarada, puxenta. Ó lá, ó. Está começando a dar o fio de bala agora, ó. 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 Tá vendo? Por enquanto, está puxenta. Se tirar agora, fica puxando nos dentes. Ó lá, ó. Está quase, ó. Ó. Tá vendo? É facinho. Eu perdi muitos quilos de açúcar quando me ensinaram por vinagre. Nada a ver. E eu vendi muita maçã. Tinha fim de semana que a gente vendia mais mil maçã. Eu, meu filho e meu marido trabalhavam até de três da quatro. Três, quatro da manhã, pra trabalhar, pra dar conta. Olha, como ela começa a ficar cansada. Tá vendo? Ela começa a ficar cansada, espaçando assim. Aqui está quase no ponto. Aí, questão de segunda, ela queima. Você tem que ter muita atenção. Se ficar queimar, não ficar amarga, não parece, não. Vou pegar a colher. Olha. Não mexe ela, não. Viu? Ó. Ó. Tá vendo? Como está quase. Ó. Ó. Agora aqui, ó. Ela cai assim no fundo. Ela chega a fazer aquele barulhinho de vidro quebrando, quebrando. Significa que ela já está no ponto de bala. Ó. Ó lá, ó. Quase, ó. Ó. Viu? Ó. Questão de segunda, queima. Vou pôr ali, pra vocês verem o passão. Eu tinha um anúncio no jornal Balcão Morar no Rio de Janeiro. Hoje em dia, muito maçã do amor. Muita. Festa de aniversário, festa de parque, de diversões. A gente era camelô lá. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Vou botar um calço aqui, ó. Vou botar um calço pra ela ficar meia reclinada assim, ó. Agora vai passando as maçãs. Uma por uma. E essa calda, gente, ela tira a pele, viu? Tem que ter muito cuidado com queimadura, porque ela é... Calda de ponto de bala queima demais. E seca bem rápido também. Por isso que tem que, sim, ter aquela habilidade de passar com cuidado pra não queimar. E também, pra render bastante maçã, tem que ser bem ágil. E aí E aí E aí E aí E aí Jesus, que acompanha esse rapaz em Samuel aqui. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Agora começa a desocuprar espaço aqui. Você pode também untar duas formas, pra você não ter que se preocupar com o espaço. Senhoras e senhores. Se quiser passar o coco, se tiver sozinha, não dá pra passar. Se tiver outra pessoa, a pessoa vai recebendo a maçã na sua mão com cuidado e passando no prato com coco. Ou chocolate granulado, confete. Agora, quando eu tô sozinha, depois que eu terminei tudo, de passar todas, eu vou lá. Umidei essa mão assim numa aguinha, passo em redor da maçã e passo ela assim no coco, no prato com coco, no prato com chocolate granulado, que também dá certo. Ó. 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 Vamos lá, vamos lá. Para você saber que sua maçã está certa, olha o fio aqui, o fio de bala, olha. Bate assim, olha, quebra igual vidro mesmo. Quando ela não está certa, ela cola uma outra, grunda e puxa. Beijo, gente linda. Inscreve no canal Cláudia Leônica e deixa aquele like se você gostou. Bye. Compartilha com seus amigos que querem aprender. Depois de prontas, o que mais? Para você ter certeza que está certo, você bate uma na outra. Barulho de vidro quebrando. Top, né? Beijo. Beijo.